Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Este é o Trocando Ideia, um programa de entrevistas com pessoas escolhidas a dedo, pessoas de quem eu gosto. E no programa de hoje nós vamos trazer um fotógrafo que, na minha opinião, é um dos maiores fotógrafos internacionais. Aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. Ele tem um trabalho enorme, 50 anos de carreira, fotografou personalidades, fez fotos para revistas, a mais célebre das revistas, o Bob mais conhecido foram as fotos para o Peline Boy. Mas ele tem um trabalho muito interessante e vamos tentar entender como é o olhar dele, como funciona esse negócio de fotografar. Bob Wolfenson, vamos começar do começo, Bob. Vamos lá. Prazer ter você aqui. Obrigadaço. Bob, como é que começou, como é que são as suas origens? De onde vem esse nome Wolfenson? Pois é, todo mundo pensa que eu sou gringo, porque depois eu adquiri esse Bob, né? Eu sou Roberto Wolfenson. Então, o Wolfenson é legítimo e original. Meu pai, a família do meu pai veio do leste europeu, na década de 20, no período entre as guerras, né? Havia na família judia, judaica, judia, não sei, às vezes é judia, às vezes é judaica. E fugindo das perseguições, tinha os pogroms, né? As perseguições dos judeus que havia nesse período já no Império, era no Império, acho que soviético, não, não era soviético. É, já era soviético. E havia algum tipo de perseguição lá. Eles vieram para o Brasil e pararam em Recife. Muitos judeus foram para Recife. Na verdade, eles iam para a Argentina, que era a grande meca da época, né? A Argentina era o terceiro economista. País rico. País rico, quarta, quinta economia do mundo. Era um país, era todo mundo que queria ir para a Argentina. Mas acho que eles não aguentaram a travessia na terceira classe e pararam em Recife, tiraram a cabeça para fora. Isso já é uma lenda minha, né? Mas tiraram a cabeça para fora, aquele calorzão, aquelas palmeiras, aquele lá, é aqui que a gente vai ficar. E se erradicaram em Recife. Depois meu pai veio para São Paulo, já com quase 35 anos por aí. E aí se estabeleceu no Bom Retiro, que era um bairro da comunidade judaica, né? E aí eu nasci, fui criado lá, eu e minha irmã fomos criados lá. É interessante essa história de Recife, né? Recife recebeu uma imigração dos judeus. Lá atrás, né? Com a invasão... Quando, com a invasão de Napoleão e com... Desculpa, não, a maior parte daqueles judeus vieram com a invasão holandesa, né? Vieram da Holanda. Eles tinham sido expulsos de Portugal e Espanha, né? Exato. Tinham ido para a Holanda. E da Holanda vieram para cá. E depois foram para Nova York e fundaram a primeira... Fundaram Nova York. E ali em Recife fizeram a primeira sinagoga brasileira, né? Exatamente. Muito interessante. E aí depois, seu pai veio sozinho? Meu pai veio sozinho, conheceu minha mãe em São Paulo, se casaram, enfim, tiveram filhos. E foram para o Bom Retiro. E foram para o Bom Retiro, que era o bairro... Porque não era nem um pouco original, né? Judeus irem para o Bom Retiro. Pois é, era o que é como a liberdade para os orientais, enfim, um bairro de comunidade mesmo. E é muito engraçado, porque eu morava num prédio, tinham 57 apartamentos. E tinham todos aqueles nomes, assim, nomes com poucas vogais. Todo mundo, os 57 inquilinos do prédio eram judeus. Então, era realmente uma comunidade muito presente, né? Você vivia os lugares que vendiam as coisas, tinham essa identidade muito forte. Mas aí eu estudei numa escola israelita até os 10 anos de idade. Depois eu entrei num colégio estadual, que era o colégio de aplicação da Faculdade de Filosofia da USP. Que era um colégio experimental e que, enfim, tinha toda uma formação humanista, de esquerda, ideológica. E meu pai já me colocou nisso porque ele tinha esse pensamento. Ele já era um cara com essas ideias mais à esquerda, em plena ditadura, né? A gente vivia... Seus pais eram religiosos? Não, ao contrário. Eles eram... Ateus? É. Em relação a essa coisa do judaísmo, né? Você pode ser ateu e você não perde a condição de judeu. É, porque você tem uma coisa que é a religião e outra coisa é a cultura, né? A tradição. Então, acho que eles respeitavam muito a tradição, mas, assim, não eram praticantes da religião. E meu pai, ainda por cima, um homem de esquerda, liberal, enfim, humanista. Então, ele foi me guiando para eu ir parar nessa escola, que era uma escola super revolucionária. E seu pai enfrentou a dureza da ditadura brasileira? Meu pai morreu em 1970, quando o que ele fazia, que ele tinha uma célula judaica do partido, do partidão lá no Bom Retiro, e ele era um dos membros. E, em 1974, teve uma devassa nessa área. E ele não foi preso, porque ele já tinha morrido, mas todos os entornos... Foi quando o Vladimir Herzog foi preso, eu acho. Foi preso e assassinado, né? Foi preso e assassinado, exatamente. Era a mesma turma. Meu pai era bem mais velho que o Vladimir, mas se conheciam e tudo mais. O Herzog era amigo do seu pai, né? O Herzog era amigo do meu cunhado, casado com a minha irmã, que era um jornalista na época, também muito conhecido, e que, enfim, trazia para a casa do meu pai. E você, quando menino, vivia um clima de medo que a repressão chegasse até a sua família? É, até a Joana, que é Joana, roteirista daqui? A Paula. Hã? A Paula. A Paula. A Paula me perguntou sobre isso. Ah, teu pai era comunista, não sei o quê. Eu falei, puxa, mas falar disso era uma coisa tão... Eu não podia falar aí essa palavra, entendeu? Eu falei, falar isso hoje também é uma coisa que eu já tenho isso tão introjetado em mim, tão arraigado em mim, esse medo de falar essa palavra, que fica esquisito falar disso, mas eu estou aqui falando e está tudo certo, entendeu? Mas, sim, a gente sentia esse clima. Porém, como eu estudava numa escola muito aberta, como a gente consumia muito show, muita cultura, muito teatro, todas essas coisas que furavam esse bloqueio da ditadura, a gente não se sentia, assim, tão massacrado, entendeu? Principalmente por ser bem jovem. Talvez as pessoas mais velhas ficassem mais... tiveram que se exilar, tiveram que, né? Mas a gente, pelo fato de ser jovem, eu acho que tinha uma liberdade muito grande. E eu não sentia muito o peso da ditadura sobre mim. A não ser medo de falar certas coisas. E quando é que você começou a se interessar pela fotografia? Quando você teve a primeira máquina fotográfica? Pois é, após a morte do meu pai. Porque quando meu pai morreu, eu... Minha vocação, assim, primeiro era estudar ciências sociais, que eu estudei. Estudei na USP ciências sociais, mas não me formei. Mas ele morreu, eu tive que trabalhar. Ou eu me senti impelido a trabalhar, não sei nem se eu tive que trabalhar, mas me senti. E a família era sua mãe? Ficou então sua mãe, você e sua irmã? E minha irmã. E mais um irmão, o Jair de Oliveira, que era um irmão que a gente agregou. E era essa a nossa família. E minha mãe falou, você quer trabalhar, vai trabalhar. Também para espiar as dores do luto, da falta do meu pai, eu achei bom que eu fosse trabalhar. Que idade ele tinha? 56. Nossa, morreu um curso. Muito jovem. E aí eu consegui o emprego através desse meu cunhado, que era um jornalista da Veja. Eu consegui o emprego no estúdio da Editora Abril, estúdio de fotografia. E eu entrei lá para varrer chão, fazer office boy. Eu levava o cheque, me lembro, as pessoas me davam os cheques para descontar. Naquela época se descontava cheque. No banco, né? Você ia no banco, descontar cheque, eu ficava fazendo esses little jobs, pequenos trabalhinhos e tal. Mas aí eu fui aprendendo fotografia. Eu estava no meio. Você tinha aí os 14, 15, 16 anos. E eu fui aprendendo fotografia. Fui vendo as pessoas fotografarem. Fui entrando dentro do estúdio. Fui aprendendo não sei o quê. Dois anos depois, com 18, eu já era um fotógrafo da Editora Abril. Fotógrafo C, né? Mas era um fotógrafo, fotografava de urubu a cobra d'água. Então, assim, fotografa isso aqui, fotografa. Então, eu não tinha essa coisa muito... Autoral. É, e nem me sentia muito vocacionado. Na verdade, eu queria estudar Ciências Sociais. E eu, paralelamente a isso, eu fiz faculdade. Mas teve um momento que eu tinha um ofício. Assim, aos 20 anos, eu já era... Eu tinha um ofício que eu me sustentava, ganhava meu dinheiro e tudo mais. E, mas, ao mesmo tempo, falava, bom, será que eu sou fotógrafo? Eu estou fotógrafo, mas não sou fotógrafo, né? Mas o ofício também foi me levando a desafios, a coisas que eu... E eu fui me vocacionando. Eu não nasci vocacionado para isso. Eu fui me vocacionando. A fotografia foi uma circunstância da minha vida. Circunstância da morte do meu pai. Não houve um momento, então, que você se apaixonou pela fotografia? Olha, teve um momento em que eu me senti... Foi quando eu larguei a faculdade. Eu estava no quarto ano. Eu falei assim, eu vou ser fotógrafo. E aí, eu tive alguns marcos de visores aí na minha vida como fotógrafo. Algumas coisas que definiram os caminhos seguintes a partir de eventos. Esse foi um. Quando eu saí da faculdade, eu falei, eu vou ser fotógrafo. Aí, eu resolvi investir nisso para valer. A minha formação no estúdio da Editora Abril era uma formação de estúdio e trabalhar para revista. Quer dizer, você introjeta um jeito de fazer. Uma coisa é para estar em uma página dupla de uma revista. Então, se assim, a cara do sujeito tem que estar desse lado, o corpo tem que estar do outro, porque tem o corte da revista que não pode estar no meio do rosto. Então, eu comecei a fotografar com esses limites de uma revista. O que necessariamente não é ruim, é bom até, porque você tem que resolver dentro de um espaço específico como colocar a imagem lá. E aí, eu fui fazendo revista, revista, revista. Uma hora, eu falei assim, eu quero ser um fotógrafo de moda, porque eu queria luxo e riqueza. E aí, eu falei assim, bom, eu quero ser fotógrafo de moda, porque as revistas de moda são muito generosas, no sentido, você é um fotógrafo de jornalista, sua foto sai lá no jornal pequena e se o texto for maior, eles diminuem mais ainda. E aí, ela fica um pouco fotolegenda, em geral. Então, eu queria ir às revistas de moda, se você fotografava, tinha 20 páginas para você, 10 páginas, 12 páginas. Revistas grandes. Grandes, com muita generosidade de espaço. E eu queria ser fotógrafo de moda, aí eu comecei a me, enfim, tentar me formar para isso, esquecer um pouco o que eu tinha feito no estúdio da Editora Abril, que tinha uma formação muito clássica, muito técnica demais. E resolvi ir embora do Brasil. Falei, eu preciso ir embora para aprender de novo, trabalhar com um grande fotógrafo, sei lá, fui para Nova York, tentar trabalhar com um grande fotógrafo de moda americano e ser assistente. O Bill King, um cara que eu consegui trabalhar, que era assim, um dos cinco... Mas você fez, bateu na porta do estúdio dele? Eu tive uma sorte louca, porque assim, todo mundo me falava, isso é impossível. Eu falei, bom, tudo bem, eu já estou aqui, já vim, depois que eu fui, me falaram que era impossível. E aí eu mandei uma carta, naquela época era carta, não é e-mail que você manda o cara receber, mandava uma carta, cinco dias depois o cara respondia, eu mandei uma carta lá de Nova York mesmo, e dei o telefone da minha secretária eletrônica. Coisas... Tô falando passado remoto. Eu digo que não é vintage, é sessentade, né? E aí eu mandei essa carta para cinco fotógrafos que eu admirava. E ele me escreveu, porque a carta chegou num dia que o assistente dele saiu, ele tinha vínculos com o Brasil, enfim, tinha um monte de coincidências que deram certo. Aí ele me mandou uma resposta, falou assim, eu não queria ir trabalhar lá, eu não queria encontrá-lo para fazer uma entrevista. Aí eu fui e trabalhei com ele. E aí realmente era assim, a Hollywood da fotografia, né? Era um lugar assim, ele tinha seis assistentes, um estúdio na quinta avenida, enorme, um monte de eu abrir a porta, eu também era assim, o office boy dele. A ralé dele. A ralé dele, eu abri a porta assim, a pessoa passava direto por mim assim, nem me via, né? Mas eu estava humilde, eu falei assim, eu vou ficar aqui para aprender. E aí quando eu voltei para o Brasil, a minha vida mudou, esse foi um marco divisor muito grande também. É divisor ou divisório? Então, o que que você, quais foram as lições mais importantes que você aprendeu com ele? Olha, ele sabia, ele era um homem de negócios muito bom, quer dizer, ele era um empresário fotógrafo, então ele além de ser um grande artista, ele era também, sabia como gerir o negócio dele, então isso eu observei muito. Um nível de exigência, de organização, de precisão, de Nova Iorque, né? Que é o topo do mundo, as pessoas perguntam o que é diferente de Nova Iorque para São Paulo, na área de fotografia, eu falei igual o resto todo, exatamente. Então, ele tinha essa coisa e assim, um estilo muito, muito forte, né? E de um jeito, ele fotografava de um jeito só, o contrário de mim, né? Que, enfim, eu acho que uma das minhas características principais, talvez a minha característica principal, seja esse flanar aí pelas várias vertentes da fotografia, né? Eu sou fotógrafo de retratos, fotógrafo de news, fotógrafo de publicidade, fotógrafo dos meus projetos pessoais, eu devo ter esquecido mais algum aí que eu sou, mas, enfim, ele tinha essa coisa muito concentrada, muito. Então, eu voltei assim, muito mais seguro para cá, né? Já com essa experiência que também era o marketing, né? Você ter trabalhado com um cara desses, ninguém acreditava muito, mas eu jogava essa... Eu tinha esse dístico, né? E abriu portas para você? Abriu muitas portas. Eu cheguei trabalhando e não parei mais. Mas foi exatamente em 1984, aí eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco, eu fiquei um tempo parado, a partir do que eu fiquei bom, foi um período que eu digo que vem até hoje, entendeu? Eu não parei de trabalhar mais desde 1984 até 2023. E você, quando retomou o trabalho aqui, tantos interesses que você tem, tantas áreas da fotografia, como é que você se localizou? Bom, primeiro eu me estabeleci financeiramente, né? Quer dizer, eu fiz um trabalho que começou a me dar suporte para eu poder exercer coisas que eu tinha vontade de fazer e que eu comecei a me financiar. O Sebastião Salgado tem uma história interessante sobre isso, né? Que ele estava no atentado do Reagan e ele pediu para ir no banheiro e ele passou para o outro lado de todos os fotógrafos para poder ir no banheiro. Quando ele voltou, o Reagan estava sendo o atirador e ele foi o único cara que fotografou essa cena porque ele estava voltando e pegou do ângulo que ninguém tinha pego. Ele vendeu isso, sei lá, por 250 mil dólares para o mundo, licenciou para o mundo inteiro. A vida dele mudou a partir disso. Ele falou assim, agora eu vou financiar meus próprios trabalhos e você se tornou quem ele se tornou. Obviamente com um talento imenso. Mas, então, eu comecei a trabalhar, fazer publicidade, trabalhar muito para a revista e comecei a falar assim, eu posso fazer uma exposição aqui, eu posso fazer um trabalho assim, eu posso bancar os meus trabalhos. E comecei a fazer isso. Então, desenvolvi toda uma coisa paralela e, aparentemente, até acho que meio antagônica, aparentemente de fato antagônica, ao que eu fazia, o que a minha persona pública era conhecida, como o fotógrafo de mulheres, cosmético, de mulheres nuas e tudo mais. E eu comecei a fazer uns trabalhos que eram muito... Não tinha gente, tinha uma coisa, um trabalho de apreensões policiais. Eu me lembro de uma entrevista que eu dei para alguma televisão que foi perguntar assim, ah, mas como você, o fotógrafo das mulheres, faz um trabalho de apreensões policiais? Eu falei, eu sou um cidadão, eu posso, eu quero e eu faço. Então, tinha essa... Esse foi um jeito que eu fui muito tributário da minha formação, das ciências sociais, do meu pai, da escola que eu estudei. Quer dizer, eu nunca abandonei esse interesse pela coisa política, social, enfim. Em que pese o meu trabalho, digamos, seja alinhado com a coisa publicidade e tudo mais. Muita gente achava isso contraditório. Como é que esse cara fotografa publicidade? É, não, isso existe até hoje. Quer dizer, existe uma pecha sobre quem... Porque tem uma ideia do artista... Mas, olha, tanto o Avedon quanto o Penn, que são grandes forças reconhecidos no panteão dos grandes artistas fotógrafos do mundo, trabalharam com publicidade a vida inteira e estão lá no Metropolitano, no Museu de Arte Moderna, com retrospectivas, com Nagagosian, em todas as galerias do mundo. Então, quer dizer, existe esse preconceito, mas eu acho que o trabalho se impõe. Você ficou muito conhecido por fotografar para Playboy. Playboy, na época, era uma revista clássica do erotismo. Como é que foi o teu contato? Eles te chamaram? Assim, naturalmente, ao contrário do que era nos Estados Unidos, o Brasil tinha uma peculiaridade muito grande. O fotógrafo de moda nos Estados Unidos não fotografava Playboy, porque era queimação de filme. Sim. Mas, no Brasil, o Jaldurã, que era um grande fotógrafo de moda, que foi a primeira grande estrela da Playboy, fez esse caminho, fez esse percurso. E a gente foi um pouco na esteira dele, nessa coisa de... As pessoas olhavam o meu trabalho de moda, me chamavam para fazer a Playboy. E, durante muitos anos, sei lá, dois, três anos que eu iniciei o meu trabalho na Playboy, eu fazia o trabalho meio padrão lá, a cartilha da revista. Porque a revista tinha uma cartilha que era assim, três fotos de bunda, cinco fotos de peito, dez fotos de não sei o quê. Então, tinha todo... E você olhava aquilo ali e você falava, bom, eu cumpri essa cartilha. Até que, quando eu fui fazer a Maitê Proença, na Sicília, na minha conversa com ela, a gente sugeriu... O que aconteceu nessa época? As mulheres começaram a ter muito poder sobre a revista, porque eles queriam muito ela, as exigências eram muito grandes. E aí, eu, em uma conversa com a Maitê, enfim, falei, vamos fazer alguma coisa com essa coisa do neorrealismo italiano, de incluir as pessoas locais e tudo mais. Aí, ela gostou da ideia, achou ótimo, ela disse que já tinha pensado nisso quando ela fez uma viagem para a Índia. Então, coincidiram as ideias e eu fiz esse trabalho que foi uma revolução. Foi uma revolução na revista e, a partir de então, nunca mais eu fiz a cartilha da revista. Eu, a partir daí, todas as pessoas que eu fotografei eram mulheres muito... Hoje em dia, essa questão da Playboy tem essa questão da objetificação da mulher, tudo isso. Eu estou completamente aderido a essa história. Mas, olhar no passado, retrospectivamente, você via que essas mulheres tinham muito poder, era uma coisa de liberação do... Eu me lembro, uma vez, dando uma carona para a Sônia Braga, que eu tinha feito ela para a Playboy, ela me disse que fazia isso também, não só, obviamente, pelo dinheiro, mas ela já estava fazendo pela quinta vez, então, já não estava recebendo tanto dinheiro por isso, mas que ela fazia como uma forma de... De afirmação. De afirmação e de estimular as pessoas a lidar com a coisa do corpo. Obviamente, a revista, se você pensar assim, a revista tinha um monte de piadinha, de duplo sentido, ela era ultra machista mesmo, super machista. Mas, a gente conseguia dar um nó naquilo, de alguma forma, tanto no estilo das fotografias, no jeito que eu estava fotografando, como com essa coisa da liderança da mulher no próprio trabalho. Você falou das fotos da Maitê Proença, e eu fico lembrando de uma foto que ela está num bar, na Sicília, com pessoas que estão ali distraídas, tocando o dia a dia. Isso foi revolucionário. Pois é, foi. A gente foi fazendo isso e tirava a roupa, assim, porque todos esses lugares, hoje em dia, pensando assim, a gente podia estar preso, podia estar atentado ao pudor, porque a gente abusava mesmo pelo fato de também ser brasileiro, tinha essa coisa, tinha essa liberação. Me lembro a Mila Cristi, uma vez eu fotografia ela nas ruas de Londres, nua, se a polícia pegasse a gente, era cadeia mesmo. Mas a gente foi fazendo um... Na verdade, ficou com uma cara de uma reportagem jornalística com uma mulher nua no meio. Era meio absurdo, entendeu? Mas eu me lembro que eu passei num lugar, era uma vila na Sicília, eu passei e vi uns caras jogando, uns velhinhos jogando cartas, baralho lá. Aí eu olhei lá para dentro, falei para o produtor, que era um médico, ele estava trabalhando de férias e resolveu fazer a produção para a gente. E eu falei, a gente pode fotografar, assim, ah, deixa eu falar com o capo da cidade. Aí falou lá, tudo bem. Aí eles nem estavam lá os velhinhos jogando cartas, a mãe tem roupão, eu falei, senta ali do lado deles. Aí ela tirou a roupa numa determinada hora e eles continuaram jogando, assim, meio... Não estavam avisados daquilo, entendeu? Tão avisados. Ninguém contratou eles antes, ninguém preparou nada, porque também se você contrata antes já dá problema. Você tem que chegar meio fazendo isso desse jeito. Esse período acabou, mudou. O mundo não é mais assim, entendeu? Todo mundo tem celular, todo mundo fotografa tudo. E você tomava essa decisão na hora? Na hora. Eu sou muito desse, eu sou muito do improviso. Em que pese você olhar, meu trabalho tem um rigor, tem uma coisa, mas muita coisa acontece, muitas ideias vêm na hora, muita coisa acontece na hora. Muita coisa no local eu falo, ah, não, vamos por aqui, ah, gostei disso aí. Não preparo muito. Eu trabalhei com um produtor francês, que nós não nos demos bem exatamente por isso, porque ele falo assim, ah, cinco horas da tarde vai ter uma luz inclinada aqui, não sei o quê. Você quer fazer aí? Eu falei, não sei. Não sei porque pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eu olhe para o outro lado e ache melhor. Mas esse improviso, às vezes, podia não dar certo, não é? E acontecia isso? Você tentar fazer daquele jeito na hora? Sim, mas sempre dava. Quer dizer, pode acontecer de não dar certo, de não ficar excelente, mas acontecer, acontecia. Então, aí você, em geral, esses trabalhos têm muitos dias para serem feitos, então você, de novo, faz outras tentativas. Eu me lembro um editorial de moda que eu fiz para a Vogue em Tóquio, noturno, todo noturno. E eu usei um flash, assim, bem forte. E quando eu vi o resultado, não era digital, nós tínhamos que mandar para o laboratório, esperar dois dias, não sei o quê. Quando eu vi o resultado, achei ruim. Falei, não, isso aqui não deu certo. Vamos tentar fazer com a luz que existe na cidade, a luz da cidade, os neons, a iluminação de rua, não sei o quê. Você tem que baixar muito a velocidade da câmera para fazer isso. E aí eu tive tempo de um improviso que não deu certo, eu tive tempo de... Então, você calcula o seu improviso. Você tem tempo, você improvisa mais. Você tem menos tempo, você improvisa menos. E tem coisas que são muito discutidas, rigorosas, enfim. Sabe uma curiosidade que eu tive sempre? Quando você fotografa uma mulher nua, você está ali, é homem, vestido, tem todo o equipamento. Tem uma equipe desse tamanho, em geral. Pois é, uma equipe ali toda e você vai fotografar uma mulher que está sem roupa, naquele ambiente, vamos chamar de hostil, assim, teoricamente. Como é que você fazia para colocar a pessoa à vontade, para tentar evitar esse constrangimento? Bom, tem um lado que é o seguinte, a pessoa para estar ali naquele momento, ela se preparou muito. Aquilo para mim, usando uma analogia médica, eu sou um cirurgião e para ela é a operação que ela vai fazer. Então, para mim, o meu trabalho, vou fazer de novo, vou fazer amanhã, vou fazer depois de amanhã. Para ela é o evento da vida dela. Então, ela está muito preparada para aquilo, por mais medo que ela tenha. Ela está preparada, inclusive, porque o momento em si não é tão ruim quanto a exposição posterior, quanto a publicação. Ali no momento, chega um momento que a pessoa não está mais nem aí, fica andando pelada pelo estúdio, vai para lá, vai para cá, não sei o quê. Acho que no primeiro momento, na hora que tira a roupa, é ruim. Mas depois, ela se acostuma com a situação. E aí, a questão é o depois, como vai sair, o que as pessoas vão falar, como é que vai ser isso, eu estou bonito, eu estou isso, eu estou aquilo, não sei o quê, está vulgar, não está vulgar. Então, eu não tinha uma técnica, assim, particular para amolecer alguém, nada disso. Eu acho que é um pouco a minha personalidade, vai conversando, vai fazendo, tem uma equipe grande, em geral, um monte de gente, assim, como está aqui. E aí, tem uma liturgia, tem um jeito que é sempre meio igual, você vai, ela vem de roupão, você começa a fotografar primeiros com roupão, agora para tirar, está à vontade, está legal, tira. Aí vai, aí vai, aí a coisa vai andando. É difícil fugir da vulgaridade aí, não é? É difícil, eu acho que eu fiz muita coisa vulgar, que eu tenho bastante vergonha de ter feito. Mas eu fiz, depois que eu fiz essa, esse, esse corte com o trabalho que eu fiz com a Maitê, eu acho que eu nunca mais fiz nada muito vulgar, nessa área específica, né? Talvez tenha feito coisas vulgares em outras, mas não nessa. E quando você fotografa um homem, o Niemeyer, por exemplo, ou qualquer homem... O Drauzio, eu já te fotografei. Eu tive essa honra. Como é que você consegue surpreender o olhar natural das pessoas? Isso que sempre... Olha, você sabe que eu não tenho, como eu te disse, como eu sou alguém do improviso, eu, de uma certa forma, tento promover o improviso dentro de uma situação muito desenhada, digamos assim, ou já muito preconcebida. Eu acho que o retrato, ele é um encontro e que obedece à natureza dos encontros. Ou seja, a mesma coisa aqui, a gente vê que a conversa está se desenrolando depende muito dos interlocutores, da sua pergunta, da minha resposta, do assunto. E nunca vai ser igual. Amanhã, se a gente fizer uma entrevista, ela é totalmente diferente. E eu acho que é isso que eu levo para dentro do estúdio. Eu deixo um pouco... Eu vou indo um pouco ao sabor dos acontecimentos. Eu pego a câmera, se eu sinto a pessoa muito desconfortável, eu me mexo muito, eu mudo muito de lugar. Se eu sinto que a pessoa está ali interona, está na boa, está não sei o quê, eu vou um pouco na dela. Essa temperatura, ela é aferível dentro do contexto de um estúdio. Então, você vai sentindo a temperatura qualquer para você se avançar, se não avançar, se voltar para trás. O resultado reflete essa coisa. Por isso eu rejeito bastante a ideia de captação da alma, que é muito comum, tanto a alguns fotógrafos, como aos críticos de fotografia. Porque o Avedon fala isso, ele diz assim, se você raspar a superfície de uma foto, o que você encontra embaixo é outra superfície. Fotografia é a superfície, é o resultado daquele encontro específico. Nenhum fotógrafo pode nem querer ter essa pretensão de captar a alma de alguém. Por que ele gostaria de fazer isso? Para quê? Se não é nem uma coisa aferível, é insondável a alma. Então, eu acho que aquilo que acontece no estúdio está estampado ali naquela foto, às vezes muito bem, às vezes maravilhosamente bem. Por que uma foto se torna icônica? Eu acho que também o personagem carrega muito a foto. Acho que um bom personagem carrega a foto. Eu tenho uma foto do Lula de 78, ele fumando um charuto na casa dele em São Bernardo. Obviamente, se o Lula não tivesse essa trajetória, essa foto teria uma coisa particular dela, uma boa foto e tudo mais. Mas a foto ganhou em dimensão com o personagem também vindo assim. Aquela foto do Caetano, que ele está com o olho arregalado, que é talvez a minha foto mais conhecida, também vem de quem se tornou o Caetano. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que está ali, o que está numa fotografia, eu depois disso fotografei o Lula, sei lá, muitas vezes, fotografei o Caetano inúmeras vezes, e nunca mais fiz essa foto, nunca mais fiz aquela que é a icônica. Porque são outros momentos, outras questões. Existe alguma diferença entre você fotografar uma pessoa conhecida, Mimayro, Caetano e tantos outros, e fotografar uma pessoa anônima que te deu vontade de fazer por alguma razão? Sim, eu fiz um trabalho enorme agora anônimo. É diferente. É diferente porque as pessoas conhecidas, elas vêm com assessor, tem todo um ritual cerimonial, entre aspas, tudo. Mas uma cerimônia para que aquilo aconteça é muito diferente de quando é alguém que você encontra na rua e fala com licença, posso fazer um retrato seu, você me permite, ou podemos fazer uma coisa assim, enfim. Então, é diferente, é diferente. Mas é igualmente, assim, eu não hierarquizo muito o que é melhor e o que é pior, mas eu digo que, enfim, depende muito do meu interesse no momento. Bob, você, eu gosto de fotografar, eu fotografo no celular, não tenho nenhum talento para fotografia nem nada. Mas quando eu estou num lugar que eu começo a olhar, esse lugar com o olhar de fotógrafo, sei lá, numa viagem, meio de pessoas estranhas, eu começo a olhar e de repente vejo uma imagem ou vejo uma luz e aí fotografo. Você, como é que isso funciona para quem é fotógrafo mesmo? Não, eu vejo, eu vou no cinema, eu fico olhando a luz que, coisa que você está interessado no enredo, na história, eu falo, nossa, como esse cara botou essa luz aqui? Como é que, olha que coisa interessante, eles fizeram essa sombra aqui, olha como essa luz está suave, olha como a luz é ruim também. Eu percebo muito isso, uma luz que, luz ruim também é um conceito meio esquisito, mas enfim, existe. Porque toda luz é plausível, você pode usar, tem um fotógrafo chamado Helmut Newton, tem uma lei na fotografia, entre aspas, que não se fotografa na luz dura, a luz brasileira de meio dia, que fica todo mundo com o rosto marcado. E esse fotógrafo, ele só fotografava na luz dura. E é um grande fotógrafo, quer dizer, não só, mas não só fotografava na luz dura, mas explorava muito a questão da luz dura. E, então, acho que esse negócio de luz é muito, depende como você vai usar, né? Mas eu tenho esse olhar para tudo. Aqui eu não olhei muito a luz, porque eu fiquei mais relaxado, mas, em geral, eu olho bastante. Você falou um grande fotógrafo. O que faz de um fotógrafo um grande profissional? Olha, tem uma... Pergunta difícil, né? Não, não acho difícil, não. Eu acho que um bom fotógrafo, ele tem que ser... Tem uma coisa, até falei isso antes de entrar aqui, tem uma... Tem uma... Hoje em dia, por exemplo, essa coisa do celular, né? Todo mundo fotografa. Aí me perguntam muito isso. Ah, como é que é essa história de todo mundo fotografar? Não banalizou a fotografia? Eu falei, não. Pelo contrário. Acho que deu um interesse pela fotografia, né? Mas, todo mundo que... Eu fui na formatura da minha filha, ela estudou fotografia em Nova York, e o paraninfo da turma perguntou, assim, chegou e perguntou assim, quem de vocês aqui fala inglês? Todo mundo levanta a mão. Quem de vocês escreve inglês? Todo mundo levanta a mão. Quem de vocês é escritor? Ninguém levantou a mão. Então, é exatamente. Todo mundo fotografa, pouca gente é fotógrafo. Porque, para ser fotógrafo, você precisa ter estilo, técnica, ideias, algum pacto com a audiência. Então, eu acho que isso é o que torna um... Voltando à tua pergunta, isso é o que torna alguém um grande fotógrafo. Quem consegue todas essas... Juntar tudo e tudo isso num... Quer dizer, o cara tem umas ideias, uma técnica adequada às ideias dele, um pacto com a audiência para torná-lo um grande fotógrafo e estilo. Você viveu a transição da fotografia com o filme, que mandava revelar e tudo, né? E, de repente, ficou tudo digitalizado. Como é que se recebeu essa transformação? O período de, exatamente, a passagem de uma coisa para a outra foi muito sofrida, porque mudou completamente. Até foco. Eu vi uma coisa... No processo anterior, o analógico, você não tinha esse foco crispy, foco tão perfeito como você tem agora. Então, você nem percebia que tinha algum desfoque, alguma coisa assim. Tinha uma textura de... Depois, o digital tentou copiar essa textura para se tornar menos digital, mais analógico. Mas eu apanhei muito com esse negócio, nessa passagem. Mas depois eu aderi. Eu sou totalmente aderido ao processo digital. Não tenho muita nostalgia da fotografia analógica, nem romantizo muito isso, porque eu parti para essa coisa digital. Eu acho que eu já nem sei mais se fotografar analógico, se me puserem... Falei, e agora? Como é que eu faço sem ver, sem olhar, sem esperar o resultado dois dias? Enfim, é como um médico, né? Você olha uma radiografia, você entende, eu olho e não vejo nada. Então, a questão do analógico é que você inferia o resultado antes. Agora você vê o resultado imediatamente. Então, você pode mexer nele bastante ainda. Mas uma das características do digital foi ter tirado o emprego de muitos fotógrafos, né? Sim. De reduzir o mercado, né? Sim e não, né? Porque eu acho que tem outros fotógrafos agora. Novos fotógrafos, né? Empurrando... Tem muito fotógrafo hoje em dia. Talentoso. Muito fotógrafo talentoso. Então, assim... E que estão fazendo as coisas. Porque o cara que é jovem, ele está nesse momento da captação e emissão, né? Ele está captando o que é a voz das transformações e emitindo transformações também, né? Então, ao mesmo tempo, é uma coisa meio dialética. Ele vai e volta, né? E eu, que já sou um cara estabelecido, que tem um trabalho, que tem uma carreira, que olha para trás e fala assim, ah, nossa, quanta coisa que eu já fiz, não sei o quê. Tem esse lugar que é o lugar do cara que vem da entrevista aqui, do clássico, do... Enfim, mas eu acho que tem muito mais fotógrafo hoje do que tinha na minha época. Mais, né? Do que tinha na minha época de juventude. Tem muito mais. Tem muito mais mercado. Tem Instagram, tem isso, tem aquilo, tem campanha disso, campanha daquilo, jornal, publicação ali, publicação acolá. Eu acho que tem mais gente exercendo o ofício de fotógrafo do que tinha antigamente. Você enfrentou duas enchentes no seu estúdio. E com um espaço de tempo grande entre uma e outra, né? Você perdeu muito material, Bob? Olha, na primeira enchente, que foi em 2005, eu perdi não tanto material, mas eu perdi bastante coisa importante. E não recuperei. Perdi, perdi. Na segunda enchente, que foi em 2020, 15 anos depois, eu não aprendi com a primeira. Então, eu deixei as coisas ao alcance da enchente. Eu podia ter subido elas e achei que nunca mais ia ter enchente. Eu fui mais atingido. Atingi o meu acervo em 80% deles. Nossa. Mas eu já tinha bastante coisa digitalizada, então eu não perdi totalmente as coisas. E o Instituto Moreira Salles me ajudou na época a guardar as coisas atingidas para um dia recuperar. Eles tinham toda uma bibliografia nesse sentido. E fizemos uns testes no meio desse, desde 2020 até hoje, mandando recuperar alguma coisa aqui, outra colar e o resultado é bem satisfatório. Então, agora eu consegui levantar fundos para recuperação. Um restauro muito caro, né? Mas eu consegui, com uma lei de incentivo, com um patrocinador, levantar fundos para essa coisa. Então, eu vou começar agora o restauro. Então, foi atingido, mas tem uma solução. E eu fiz um trabalho sobre isso. Chama Subemerso. Que era Submergiu e Emergiu. E as fotos atingidas pela enchente, elas adquiriram uma nova materialidade, uma outra memória, uma sobre-memória sobre aquela que existia. E cheia de barro, cheia de coisa. E eu fiz um trabalho grande sobre isso. Ainda não publiquei bem. Publiquei num livrinho pequeno, mas eu ainda quero fazer uma publicação grande. Dá uma ideia de como é esse trabalho de recuperação de um material muito alterado, né? Eu acho que, assim, a gente congelou todas as coisas, né? Então, elas estão no freezer. Então, você interrompeu a deterioração. E agora você retira do freezer, dá um dia ou dois até você poder manipular. Lava tudo de novo, aplica umas coisas químicas. Recorta, digitaliza para não ter mais esse risco e volta para o arquivo ou volta para o freezer. Os arquivistas, os restauradores, eles querem que eu bote no freezer de novo, porque o freezer fica uma célula fechada para, daqui a 100 anos, alguém abrir o meu trabalho e ver, assim, ah, isso aqui era a produção dele. Mas eu não estou muito interessado nisso, não, de... Daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos. Para mim, é aqui e agora. Bom, Bob, e como é que você vê a tua carreira agora? Depois de 50 anos de fotografia. Olha, eu uso muito um exemplo seu. Eu falo assim, eu ouvi o Drauzio dizendo, não sei se foi no seu livro que eu li ou ou vi em uma entrevista, você dizendo que você não se considera velho, que você sempre faz as coisas como se você fosse viver muito. E que você... Estou falando alguma coisa errada? Não, não. Não assumi o papel de velho. Não assumi o papel de velho. Estou aí fazendo como se não houvesse amanhã, como se eu tivesse que... Ou como se houvesse amanhã, um amanhã longo e tal. Então, é um pouco isso. Eu estou super ativo, fazendo um monte de coisa, com um monte de projetos, um monte de convites para fazer exposições, livros. E eu mesmo me interesso. E, paralelamente a isso, ainda tenho um trabalho editorial. Faço algumas publicidades, de vez em quando. Mas tenho... Estou com o meu lugarzinho ao sol ainda. Então, estou fazendo essa... Não me considero em fim de carreira. Me considero... Ainda tenho muita coisa para fazer. Escuta, você, quando faz uma retrospectiva e tal, você encontra fotos que você nem lembrava que tinha? Sim. E que te comovem quando... Você sabe que tem uma história muito engraçada. Quando o Belchior morreu, eu quis publicar alguma coisa dele que eu tivesse. E falei, mas acho que eu nunca fotografei o Belchior. Acho que eu não lembro desse detalhe. Sei lá, passaram-se seis meses, um ano, um amigo meu que era diretor de arte de uma revista chamada Carícia, que era uma revista que tinha da Editora Abril, bem chiquinho, bem vagabunda, mandou uma foto para mim da revista com o meu crédito do lado, Roberto Wolfens, só ainda, antes de eu ser Bob, e com umas fotos do Belchior. Eu falei, nossa, não lembrava disso, não lembrava. E aí eu pedi à minha assistente que fosse ao Departamento de Documentação do Editora Abril, o DDOC deles, e procurasse fotos minhas, antigas, que estivessem lá, que a gente pudesse utilizar. Eu recomprei os direitos dessas fotos, todas, porque a gente encontrou muita coisa. Tem uma foto da Rita Lee segurando uma oncinha, uma jaguatirica também, que está nessa leva. E eu não lembrava de nada. A da Rita Lee eu lembrava que eu tinha feito, mas eu não lembrava. Ela está segurando uma onça? É, uma jaguatirica. Ela tinha uma jaguatirica em casa. E ela está no piano, assim, com a jaguatirica na mão. Uma foto bem conhecida, minha. Ficou conhecida depois que eu tornei a pública. E, enfim, achei já muita coisa que eu não sabia. Muita gente, não sei lá quantas pessoas eu já fotografei, não tem ideia. Não tem ideia. Não tem ideia. Foram milhares, não é? Acho que sim. Por decorrer desses anos todos. Desses anos todos, acho que sim. E as fotos suas, que eu gosto muito, que são de fachadas e prédios. Essa é... Eram raras na hora, quando elas apareceram. É, então... Pouca gente fazia esse tipo de trabalho. Então, o que aconteceu? Em 2004, eu estava dando um rolê pelo centro de São Paulo, porque eu fui na Santa Efigênia comprar umas coisas. Era exatamente essa época do ano. Era um maio, assim. E a luz muito oblíqua, muito bonita, um céu azul. Eu só fotografava gente até então. Aí eu falei assim, eu quero fazer um trabalho desse. E havia uma tradição, na fotografia alemã principalmente, de usar grandes formatos, negativos grandes, e fazer esses landscapes urbanos. E eu falei assim, eu quero fazer um trabalho desses. Olhei para esses prédios, isso aqui, comecei. E os trabalhos, eles têm uma característica, que eles vão se... Eles... Acho que é um pouco isso o livro também. Você começa a escrever um livro, o livro vai se impondo, não é isso? Claro. O assunto, você não está... Aquilo não está roteirizado lá atrás, não é? É. Então, eu fui... Comecei a fazer o trabalho de um jeito, terminei de outro. E foi... E esse assunto foi se impondo. Num primeiro momento, eu pegava uma vista muito grande da cidade. Depois, eu fui focando mais. E fui cortando o céu e o chão. Deixando só aquelas... Aquelas texturas, os padrões de... Então, isso deu... Conferiu ao trabalho uma originalidade muito grande, muito novo, muito diferente do que havia... Do que estava assim. E com essa câmera de altíssima definição que eu usava, a qualidade era impressionante. Então, você via o detalhe de alguém dentro da coisa. Então, esse foi um trabalho inaugural também. E também foi um marco divisor na minha vida. Já nessa coisa, quando eu caminhei para esse lado mais artístico meu, em que a Galeria Milã, que foi minha galeria durante muitos anos, me convidou, a partir dessa exposição, me convidou para entrar no quadro deles. Então, eu comecei a ter um... E comecei a ter esse trabalho paralelo ao meu trabalho diário de fotógrafo. de revista e tudo mais. O que teria acontecido com a tua carreira se você não tivesse voltado para o Brasil? Tivesse ficado em Nova Iorque? Eu acho que o meu trabalho depende muito da minha personalidade, sabe? E o Caetano Veloso fala isso. Ele fala assim, eu, em inglês, sou outra pessoa. Então, eu acho que eu não seria esse que eu sou. Porque eu não teria essa eloquência, eu não teria essa facilidade na relação com as pessoas. Eu não teria essa coisa com a língua, que é muito forte. Em que pese eu ser fotógrafo, eu tenho uma coisa muito forte com a língua portuguesa. Então, eu acho que tecnicamente, conceitualmente, eu poderia estar inserido no mercado americano. Mas eu não seria, eu acho que eu não teria a envergadura que eu tenho aqui, muito em função dessa, de poder exercer a minha personalidade no trabalho. Quando sua filha disse que queria fazer fotografia, como é que você reagiu? Eu falei, vai, firme. Não tem filha de médico, filho de escritor. Eu falei, vai. Mas, hoje em dia, ela não é só fotógrafa, ela trabalha com vídeo. Hoje, a coisa é mais, não é tão estanque, né? Eu sou muito estanque, eu sou fotógrafo, entendeu? E você nunca teve vontade de trabalhar com cinema? Eu já fui, mas o fracasso me subiu a cabeça. Eu trabalhei com, fiz algumas coisas, não cinema, ficção, né? Nunca fiz. Mas eu trabalhei com um comercial de, já dirigi muitos comerciais, de publicidade e tudo, mas não sou bom nisso, não. E por que que o fracasso subiu a cabeça? Exatamente, porque eu não sou bom, então eu não tive uma sequência. Porque a liturgia é muito diferente, né? Fotógrafo é uma coisa que você está ali, é você. É você e a pessoa, não tem muitas injunções, interferências. É tudo, você vai decidindo um pouco. Obviamente, tem equipes grandes, tudo mais. Todo mundo dá o seu pitaco natural. Mas cinema é muito grande para mim. Eu não tenho essa cabeça de 50 pessoas, 100 pessoas num set. Não, 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 não dei certo nisso. Ô Bob, você agora nessa plena maturidade mesmo, né? Quando você olha a sua carreira, pensa como você começou, como as coisas vieram e tudo. Aqueles trabalhos que você fez mais no início da carreira, que sensação te desperta? Então, vou te dizer uma coisa, assim. Até os anos 80, quer dizer, o trabalho que eu fiz quando eu fui para abril, dos 20 aos 28 anos, eu achava muito medíocre tudo o que eu fazia. Olhando hoje em retrospectiva, já de uns anos para cá, eu recuperei esse período. E tem fotos maravilhosas. Eu era melhor do que eu sou, eu acho. Não diga. É, porque eu tinha o espírito da época, né? Eu tinha uma coisa com a câmera meio de cima, grande angular. Eu estava totalmente associado à estética daquele momento. E nesse sentido de captar o que estava rolando e emitir também. Mas nem no meu sonho mais mirabolante, de juventude, eu imaginaria que eu me tornaria esse fotógrafo, que eu me tornei, não no sentido do sucesso, também no sentido do sucesso, mas não no sentido do sucesso. No sentido do que, como eu me desenvolvi teoricamente, inclusive, sobre as reflexões que eu fiz sobre o meu trabalho, sobre o que é ser fotógrafo, sobre qual é o sentido das imagens todas e como me colocar nessas questões contemporâneas todas. Quer dizer, eu não tinha nem condições de pensar qualquer coisa além disso. Você tem alguma ideia para executar agora? Alguma coisa que te... Eu tenho que fazer esse trabalho antes... Eu tenho umas ideias que eu estou ainda... Engraçado como surgem as ideias, né? As ideias, para mim, elas surgem muito fortuitamente, assim. Muito do meu entorno, de alguma observação ligeira que eu fiz sobre uma coisa. Por exemplo, esse trabalho, que é um trabalho que eu fiz de... Chama Nós Outros. São as pessoas atravessando a rua em vários lugares do mundo. O momento antes delas atravessarem. Você tem um retrato ali de moda, de comportamento, de arquitetura, de, assim, se você pegar isso daqui a 50 anos, você fala assim, nossa, as pessoas eram, assim, celulares ou... Esse é um retrato exatamente de como era esse momento no mundo. Eu estava andando na rua, olhando umas pessoas entrando no metrô, em Coney Island, em Nova York. Estava com uma câmera pequena lá, a Leica. E eu olhei para aquela cena e falei, coisa interessante, cada um na sua... Todo mundo pertencendo à massa, mas cada um na sua particularidade imensa, grandiosa. Então, um cara com uma... E nos Estados Unidos tem muita gente excêntrica, principalmente em Coney Island. Então, cada um na sua excentricidade. E eu peguei a câmera pequenininha e fiz uma foto. Falei, que coisa... Vim para o Brasil, não sei o quê. Um dia, falei assim, acho que eu vou fazer esse trabalho agora. Esse é o meu novo trabalho. Pegar as pessoas no... E aí, também, me formatei tecnicamente para fazer isso. Comprei uma câmera de muita definição, porque eu queria fazer painéis grandes. E saí, desde 2012, eu venho fazendo. Mas eu não parei de fazer, continuo fazendo. De vez em quando eu exponho e tal. E as ideias vão surgindo dessas observações. Você precisa estar aberto para a ideia. Porque também, se você racionalizar muito, ficar muito querendo fazer uma coisa, não acho que seja muito alcançável. Eu acho que as ideias têm que vir para você. Elas têm que chegar em você. Você tem alguma coisa que você gostaria de ter fotografado? Ou alguém que você gostaria de ter fotografado? Eu acho que três pessoas que eu não fotografei que eu gostaria de ter fotografado. João Gilberto, Vinícius de Moraes. E eu tive todas as oportunidades. E o Jobim. Porque eles eram meus contemporâneos. Quer dizer, eu muito mais jovem, mas eu teria tido essa possibilidade. Até nosso querido amigo Jabô, uma vez fez uma ponte entre eu e o Jobim. Mas o Jobim já estava em Nova York e morreu em seguida. Mas esse é o que eu me recordo agora, que eu me lembro. O Avedon. Eu gostaria de ter fotografado ele. Que é alguém que eu admiro muito. Bob, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Obrigado a você pela oportunidade e pelo convite caloroso. Se você gostou dessa entrevista do Bob, e não tem como não ter gostado, e quiser ouvir as outras nossas entrevistas, acompanhe o nosso canal e ative as notificações para receber o aviso das entrevistas. Muito obrigado a todos e especialmente a você. Eu adorei a entrevista. Ah, que legal.